Música Felipe Ferreira mandou uma recomendação muito interessante É quando você quer saber que fonte que foi usada num texto, num site ou em qualquer arquivo Pra você identificar qual a fonte que foi usada Então tá aqui o endereço aqui na sua tela E eu sempre embedo também no meu blog, coloco o link direto no meu blog Meu blog é o querido leitor do R7 Fica no r7.com barra rosana Super fácil de achar, r7.com barra rosana E eu sempre coloco todos os rosana indica Se você quiser dar uma busca pra ver todos É só você ir lá e buscar pela tag rosana indica Vem todos os vídeos que eu já gravei até hoje Todos foram publicados lá Então o site chama mynew.myfonts.com barra whatthefont Qual a fonte? E além de você colocar o link e descobrir qual é a fonte que foi usada lá Você também pode subir um arquivo pra você identificar qual é a fonte usada Então quem estiver interessado em saber, falar Tá bonita essa apresentação, tá bonito esse texto Que fonte será que ele usou? Esse site identifica pra você Então essa é a dica do Felipe Ferreira Muito obrigada, Felipe!